Viva, viva o Sporting campeão! Viva, viva o Campeão do Milénio! Viva, viva o Sporting campeão! Viva o Leão com a força do seu gênio! Viva, viva o Sporting campeão! Viva, viva o Campeão do Milénio! O autocarro do Sporting saiu do Porto cerca de duas horas depois do jogo ter acabado pela frente uma viagem de consagração. Só ao fim de muito tempo é que a comitiva do Sporting abandonou o estádio Engenheiro Vidal Pinheiro. Foram mais de duas horas de festa dentro do Balneário Leonino. Depois, com um forte dispositivo de segurança, iniciaram a viagem rumo a Lisboa. Uma verdadeira aventura. Dezenas e dezenas de automóveis e motas foram atrás do autocarro dos jogadores numa autêntica rumaria. Deu para tudo, até para carros encostados nas bermas na via de cintura eterna. Foi extremamente difícil à polícia controlar os automóveis e as motas que seguiam na perseguição. Todos queriam acenar para os jogadores, de dentro da camioneta do Sporting, muitos sorrisos. Outra grande ovação estava reservada para a portagem dos Carvalhos em Vila Nova de Gaia. Ainda com o autocarro do Sporting na liderança da comitiva. O autocarro passou depressa, mas os jogadores ainda conseguiram agradecer às dezenas e dezenas de adeptos que os aguardavam. As pontes sobre as autoestradas estavam simplesmente repletas de adeptos do Sporting. À medida que os quilómetros passaram, os carros foram diminuindo, o que não significa que os jogadores tenham ficado sozinhos. Os autocarros com os adeptos fizeram também eles uma perseguição ao autocarro do Sporting rumo a Lisboa. E o Sporting está ainda neste momento bem em viagem, deve chegar a Lisboa dentro de 25 minutos. E um dos grandes obreiros deste triunfo dos Leões foi Augusto Inácio. Chegou a meio da época e provocou uma revolução dentro do clube. Aos 45 anos, Augusto Inácio estará hoje a viver o dia mais feliz da sua vida de treinador. O antigo Internacional do Porto e do Sporting começou a carreira de técnico na época 90-91. No Rio Ave, Inácio acabou por levar a equipa Vila Condensa à quarta posição na segunda divisão de honra. O regresso às Andas aconteceu dois anos depois. Primeiro como adjunto, o brasileiro Carlos Alberto Silva, depois do inglês Bobby Robson. E foi nessa qualidade que Augusto Inácio, na temporada 95-96, voltou a vestir a pele de treinador principal. Ausente em Inglaterra, devido a uma intervenção cirúrgica, Robson viu ser-lhe dedicado a uma vitória nas Antas e frente ao Sporting. Esta vitória é inteiramente dedicada ao Sr. Bobby Robson, que gostaria de estar aqui presente. E que seguiu a par e passo toda a nossa carreira até aqui, desde que ele ficou na Inglaterra. A experiência como treinador principal continuou depois na segunda divisão de honra em Felgaras. Mas a meia da época 96-97, Augusto Inácio aceitou o convite do Marítimo e colocou mesmo a equipa madeirense na Taça UEFA. Alguns desentendimentos com a direcção do clube levou-o na temporada seguinte até atrás dos montes. A experiência no desportivo de Chaves não foi muito feliz, mesmo com um novo resultado positivo frente aos Leões. Até que em setembro do ano passado, chegou o convite que Inácio, quem sabe, tanto esperava. Concretizando um desejo antigo do seu pai, já falecido, o treinador regressava à Alvalade. Na altura, existia a possibilidade de Inácio vir a ser adjunto de outro técnico mais credenciado. Mas os resultados conseguidos a partir daí, levaram os dirigentes leoninos a alterar a estratégia. Nem com ameaças de morte, baixou os braços. E esta tarde em Vidal Pinheiro, as lágrimas prometidas para o jogo com o Benfica, correram mesmo pela face de Augusto Inácio, o treinador mais feliz do mundo. A Rádio e a Televisão Portuguesa felicita o novo campeão de Portugal. O Sporting. RTP. Televisão Portuguesa. A época do Sporting não começou lá muito bem, mas com a troca de treinadores, alterou-se a tendência dos resultados. Os Leões tiveram mesmo mais de 20 jogos sem perder. O empate em casa na quarta jornada com o Estelo da Amadora, na noite de 20 de setembro, foi a gota que fez transbordar o copo. Há já algumas semanas, insatisfeitos com o trabalho do italiano Giuseppe Materazzi, os adeptos do Sporting exigiram no final do jogo a saída do treinador. Uma decisão que só viria, no entanto, a ser tomada por José Roquete, oito dias depois, quando os Leões voltaram a marcar passo, agora em Braga, e frente ao Gil Vicente. A aposta passou então por homens que conheciam bem os cantos à casa. Augusto Inácio para treinador, Luís Duque, Manolo Vidal e José Manuel Turcato para a Sá de Leonina. E a estreia de Inácio não podia ter sido melhor. Em Alvalade, o Sporting venceu o Boa Vista por 2 a 0, com golos de Delfim e Beto Bacosta, o goleador que começou a marcar logo na primeira jornada esta temporada. Mas o entusiasmo da família Sportingista resfriou à sétima ronda, quando os Leões escorregaram no Ribatejo, onde perderiam com a alverca por 2 a 1. Duas semanas depois, nova derrota, agora nas Antas, por 3 a 0. O Sporting atravessava então o seu pior período, em tiramos de resultados. Só que a partir daí tudo se alterou. Desde a décima jornada, realizada a 6 de novembro até à semana passada, os Leões nunca mais perderam. O ano 2000, esse começou com um empate a zero na Luz, num jogo em que pertenceram à equipa visitante, as jogadas de maior perigo. A partir daí, Inácio passou a contar com 3 importantes reforços, o lateral direito César Pratos, o central André Cruz e o extremo Mepenza. Passado que estava o fantasma do Natal, o Sporting entrou na segunda volta do campeonato com uma série de vitórias interrompida por 2 preocupantes empates. Na Rebolera, a zero com o Estrela Amadora e em Alvalade, um gol com o Gil Vicente. Numa altura em que a luta pela liderança na primeira liga estava a ser discutida palmo a palmo, os Leões, antes de consentirem o novo empate caseiro, agora com a Alverca, conseguiram uma importante vitória no Bessa, graças a um gol madrugador de Pedro Brabosa. A resolução do campeonato terá ficado resolvida na noite de 18 de março, quando em Alvalade, o Sporting venceu o Porto por 2 a 0, com golos de André Cruz e Beto Acosta. O resultado que moralizou a equipa, a qual só voltou a perder pontos em Leiria, à 29ª jornada, onde consentiu um gol no último minuto. Há 15 dias, os Leões beneficiaram do empate do Porto em Faro, e com a vitória por 2 a 0, frente ao Marítimo, ficaram mais perto do título. A festa estava então marcada para Alvalade, frente ao velho rival, Benfica. Só que os encarnados, uma noite de chuva, com um livro de sabre, acabaram por vencer e deixaram os adeptos leoninos em total silêncio. Com o triunfo desta tarde, em Vidal Pinheiro, o Sporting garantiu mesmo, sobre a linha de meta, um título que já fugia há 18 anos. Uma campanha assinalável de 24 vitórias, 8 empates e 3 derrotas, que coloca os Leões de novo no topo do futebol português. Vamos agora regressar à Praça do Município. Eu lembro que a equipa do Sporting deve chegar a Lisboa dentro de cerca de 20 minutos. Cláudio Lopes, o ambiente de alguma ansiedade aí na Praça do Município? Exatamente, Sousa Martins, ansiedade é a mesma palavra-chave. Estas pessoas já aqui estão há horas, pacientemente aguardam a chegada do autocarro do Sporting. E tantas são as horas que esperam, que fizeram uma autêntica caravana pela cidade de Lisboa. Vimos em direto no telejornal imagens da Praça do Marquês de Pombal. Depois desceram à Avenida da Liberdade e muita gente desceu a Rua do Ouro. Imagens que a RTP captou e vai agora mostrar nesta emissão a festa dos adeptos do Sporting pela Baixa Pombalina. Tudo o que estava nos carros servia, obviamente, para relembrar o Sporting. Toda a gente trazia cascóis e bandeiras, tudo, tudo em nome do Sporting. Era a festa dos adeptos, obviamente, 18 anos depois. E há mesmo que eu tivesse pintado os carros já com o Campeão 2000 e o logotipo do Sporting. Desta saber se já estava preparado desde a semana passada ou se as pessoas, obviamente, o fizeram hoje. Toda a gente fora dos carros, isto na Rua do Ouro, para chegar aqui à Praça do Município. As bandeiras eram do Sporting, as pessoas saltavam com os ritmos que já ouvimos. E quem não salta não é do Sporting. Muita gente, obviamente, começou a juntar-se na Praça do Polarinho, obviamente, à espera que o Sporting chegue. E também, os mais pequeninos vieram para a Praça do Município, para em frente à Câmara Municipal de Lisboa. A festa é aqui, agora, na Praça do Município, onde toda a gente aguarda o autocarro do Sporting. Toda a gente aqui só pensa numa coisa, ver os seus ídolos. Ver Schmeichel, ver Betta Costa, hoje que não marcou, mas ver Aldo Duchar, que, obviamente, fez um golo pela equipa do Sporting, ver todos, ver Pedro Barbosa, um homem mítico nesta equipa do Sporting, para já, lá em cima, enquanto não chegam os jogadores, continua o Pedro Martins. Muito bem, Cláudio, e acompanhado por um verdadeiro Sportingista, um leão de coração, o Eduardo Barbosa, ele sofreu durante toda a época pelo seu Sporting, está a fumar o habitual charuto. Penso que esse charuto não foi guardado para esta noite. Não, este já é o terceiro charuto da noite, mas é um charuto que eu só acendi o primeiro charuto, depois de confirmada a vitória do Sporting. Quando é que ficou confirmada, em sua opinião? Bem, na minha opinião, a vitória do Sporting, o jogo decisivo foi com o Futebol Clube de Porto, mas é evidente que, não menosprezando os adversários, e com o grande respeito que eu tenho pela equipe do Futebol Clube de Porto, eu penso que só acreditei sinceramente na vitória do Sporting, quando marcámos o segundo golo. Em relação ao jogo desta tarde, o facto de o Porto ter perdido, teve sabor ainda mais especial a esta conquista do campeonato? Não, as derrotas do Porto, esta particular derrotada do Porto, não interessou nada para o Sporting, o Sporting dependia só de si próprio, o Sporting tinha que estar, tinha que jogar em Vidal Pinheiro, com a crença e com o... Eu disse hoje de manhã, aqui na RTP1, perguntaram-me qual era o jogo que podia ter eventualmente definido o título, e eu disse que era o jogo desta tarde. O Sporting ganhasse o jogo deste fim de tarde, era campeão, independentemente do resultado que o Futebol Clube de Porto fizesse em Barcelos. O que me pareceu, foi que muitos comentadores e muitas pessoas manifestavam a opinião de que o Sporting teria que vencer em Vidal Pinheiro, como que menosprezaram um bocadinho o valor do Gil Vicente. Ora, o Gil Vicente é uma equipe que é um justíssimo vencedor de um determinado campeonato, é quinto lugar com todo o mérito e, portanto, a mim parecia-me, na minha humildade futebolística, de que o jogo de Barcelos poderia ser sempre mais difícil do que o jogo de Vidal Pinheiro. Não tinha a mesma carga dramática, porque o Saldeiros tinha que, eventualmente, poderia até, como eu escrevi, não precisar do empate nem da vitória para não descer, como aconteceu. Mas o Sporting dependia só de si. E isso foi a prova provada de que o Sporting é um grande campeão e que, fazendo das suas armas, como disse Augusto Inácio, sofrer até ao fim, era possível, acreditando só nele, dizer campeão, como aconteceu. Muito obrigado, doutor Eduardo Barroso, aqui na Câmara Municipal, à espera dos jogadores do Sporting, como à espera estão milhares de Sportingistas lisboetas aqui na Praça do Município. O Sousa Martins não deverá faltar muito para os jogadores aqui chegarem. A última informação que acabámos de obter é que os jogadores do Sporting deverão chegar aqui no espaço de 20 a 30 minutos. Exatamente, já estão perto de Lisboa os jogadores do Sporting. Eu recordo que eles vão diretamente para a Praça do Município e só depois vão para o estádio de Alvalade. É onde está a Sandra Villeirinho. Mais uma vez, Sandra, boa noite. O ambiente de loucura mantém-se aí em Alvalade. Calcula. Loucura completa. Neste momento está a atuar uma banda brasileira que, diga-se, tem animado o dia ao longo desta espera. Já deram um concerto hoje, durante a tarde, antes de começar a transmissão em direto do Salgueiro Sporting no Camusões, foram eles que animaram também a festa. Agora estão novamente aqui e o ambiente aqui continua, obviamente, festa. Algum nervosismo também. Vamos aguardar então. Nós vamos aguardar. Esta gente toda que está aqui, e direi que são mais de 60 mil pessoas, já não há sítio para mais ninguém, estão muito ansiosas para receber os Heróis da Noite. E é em apoteós, eu tenho a certeza que todas estas pessoas vão receber os jogadores do Sporting Clube de Portugal. 60 mil pessoas em Alvalade à espera do Sporting que deve chegar a Lisboa daqui a cerca de 15 minutos. No Porto, na casa do rival, também houve festa dos Sportingistas. No local onde os azuis e brancos festejaram os últimos 5 títulos, os leões saíram à rua. Campeões! 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 Depois do estádio, a festa rapidamente alastrou à Baixa Portoense. Milhares de adeptos do Sporting inundaram o Reduto do Dragão para fazerem a festa do título. Está bem, mas ainda ganha. Este está bem, mas ainda ganha, meu amigo. Viemos com eles aqui ao Porto, aqui na terra deles. Isto é o que interessa. Viva o Sporting! Viva o Sporting! Meu amigo, se me está a ouvir, como é que se sente nesta altura? 18 anos, para si foi muito tempo. Muito tempo de espera. Acho que nós somos sofridores, mas só vamos esperar. E hoje já ganhamos bem, ganhamos sem favores de ninguém. E na catedral deles, pensemos bem aqui no passado o futebol do Porto. Estou muito feliz. Na cidade do Porto, a alegria dos Sportingistas era tão grande que nem os animais escaparam à festa. A Rádio e a Televisão Portuguesa quis lembrar quanto a José Roquete, não consigo vê-lo ainda, penso que o barulho é insurducedor e diz quase tudo. Os quatro jogadores do Sporting para esta multidão chegam. Estão aqui desde as dez, nove e meia da noite, não queriam ver outra coisa senão os jogadores do Sporting. em Alvalade, eu creio que os jogadores do Sporting neste momento já estão a saudar o muito público que ali está e vão subir a um palco. Pelo menos é esta a perspectiva que eu tenho aqui dos estúdios da 5 de Outubro com as imagens que vamos recebendo. Na praça do Município, já os jogadores já estão junto dos direitos. Vamos então esperar que eles saiam lá de dentro. Olha, Cláudio, eu posso relatar aqui de cima da varanda, do varandim da câmara, José Roquete e João Soares nesta altura um profundo abraço agora a todos os elementos da equipa diretiva do Sporting que saem do autocarro da Carrisco. Os jogadores do Sporting, os quatro jogadores que vieram a este autocarro na parte superior à parte descoberta estão agora a descer e vão também sair do autocarro. É uma loucura aqui visto de cima o que está a passar na praça do Município. E no estádio de Alvalade já havia Peter Schmeichel no palco. Está lá em cima mas está dentro do autocarro. Luís Duque, Luís Duque, o presidente da SAD Sporting que está também aqui na praça do Município. Agora saem os jogadores. E há fogo de artifício preparado aqui na praça do Município. Por repente agora aqui é o espetáculo total com o céu de Lisboa agora também com o fogo de artifício e receberam os jogadores os novos campeões nacionais. E vão entrar dentro da câmara municipal de Lisboa. Muito bem, vamos tentar então rapidamente ouvir os jogadores que vão entrar aqui nesta câmara municipal completamente vestida de verde e branco esta noite. Pedro Martínez já estou a cima do primeiro lance de escadas onde vejo José Porto que vem ao lado da Tâmara Municipal de Lisboa e penso que cá em cima nesta altura será o melhor lugar para tentar ouvir a luz dos jogadores. Vejo o dificuldade do lugar que faz aberto vou tentar chegar junto de um deles mais aqui por lados Inácio por lado. A me Zacarias todas hoje 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 dia hoje 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 dia hoje em hoje 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 Сегодня em unis hoje 我不ingo hoje と Há tantos anos os suportinguistas esperavam por isso, é com alguma felicidade que nós estamos aqui hoje. Ao meu lado está também Augusto Inácio, já vem com o ramo de flores, que diz é quase o ramo da noiva. Da noiva? Eu nunca vi isso. Inácio, como é que se sente este ano? Começou a falar de hoje. Tem muito tempo às pelas pessoas. Muito obrigada. As palavras da Augusto Inácio, onde sobram o último lance de escadas que vão participar dos jogadores e os dirigentes do suporting ao Salão de Obre da Câmara Municipal de Lisboa. Pedro, agora terá expectivamente uma visão melhor que a minha. Exatamente, eu estou então já no Salão de Obre da Câmara Municipal, onde lá fora são milhares, as cabeças estão levantadas para o céu de Lisboa, onde o fogo de artifício vai fazendo a delícia dos milhares de adeptos que aqui estiveram a aguardar largas horas à espera naturalmente dos seus heróis. Os jogadores que aqui vieram, não todos, mas quatro, na representação dos elementos da equipa do futebol, do Sporting Clube de Portugal. Campeão nacional, essa equipa do ano 99 da época, 99-2000. Estamos a ver Luís Duque com um forte abraço, João Braga, naturalmente também à espera dos novos campeões nacionais. Vamos tentar chegar à fala com o doutor Luís Duque, que é muita a confusão que nesta altura reina aqui no Salão Nobre da Câmara Municipal de Lisboa. O que é que tem aí para dizer aos milhares de adeptos? Do Sporting que o ouvem nesta altura via a RTP. Obrigado a todos por ter acreditado sempre à nossa equipa e o meu profundo agradecimento para eles todos. Quem é que dedica este título? Acredito, dedico à minha mulher, à minha filha, aquela massa subtilha do Sporting e à minha mãe. Muito bem, Ordonov. Ele vai agora à varanda desta... Já cá estou, Pedro. ...câmara onde está a Cláudia. Exatamente. Está aqui Luís Duque. Talvez possamos falar com o presidente da SAD Sportingista. Está prestes a falar às pessoas aqui na praça, em direto para a RTP1. O que é que sente neste momento com esta praça do município completamente cheia? Grande emoção. Os Sportingistas são assim. Acompanharam-nos desde o primeiro minuto. Já não estou em nada nesta altura. Faltam as palavras aos dirigentes e aos homens do Sporting. Agora é pequena demais. Esta varanda que há pouco estava vazia é pequena demais para albergar tanta gente. Pedro, o Beto está à varanda. É ele o primeiro jogador do Sporting a cenário. Justamente com o Vidigal. O Beto chora. Beto está muito emocionado. O Beto é o jogador do Sporting que neste momento chora frente à multidão. O Beto é o jogador do Sporting. O Beto é o jogador do Sporting. O Beto é o jogador do Sporting. O Beto é o jogador do Sporting que vão deixar a varanda e vão abrir espaço para passar ao Augusto Inácio. Agora o doutor José Roquete a levantar os braços para a multidão. Inácio atirou um ramo de flores para a multidão, Pedro. Exatamente. E agora José Roquete chama o Presidente da Câmara, João Soares, para ao seu lado para também ouvir atualmente esta multidão a gritar por Inácio nesta altura. Obviamente como não podia deixar de ser o fogo de artifício continua a brindar a praça do município e os adeptos Sportingistas também pela sua óbvia paciência desde as horas que aqui estão. Já toda a gente entrou, os jogadores do Sporting e Augusto Inácio. Vamos tentar ver o que é que se passa então lá dentro, Pedro. Olha, está aqui também outra vez o Augusto Inácio. Vou-lhe perguntar se teve algum sentido, algum sentido especial o facto de lançar este ramo de flores para esta multidão. Bem-vindos à Lisboa! Oi, uma fã do Sporting, não sei os Trangos Flores. Não sabia como é que havia de agradecer aos adeptos do Sporting que estão aqui presentes e eu simbolizei a oferta da adepta para todos os Sportingistas. Mais de 60 mil em Alvalade, alguns milhares aqui. Esperava tanta gente em Lisboa esta noite. Sabe a que a família Sportingista era tão grande? Olha, eu não sei quantos é que os outros têm, mas sei que nós somos muitos. Muito obrigado, Augusto Inácio. Acho que diz tudo o treinador do Sporting com estas palavras. Pedro, deste lado tem o Beto, o capitão do Sporting. Beto, em direto para a RTP1, estava a dizer que está doido para chegar a Alvalade. Os seus olhos emocionaram-se quando chegou a esta varanda. Sem dúvida. O que é que sentiu? São momentos que é difícil de escrever. São momentos únicos e para mim foi um momento único. E penso que nos vilões são todos os parabéns, mas esta massa assertiva do Sporting, sem dúvida merece tudo. Não sentiu um amargo por não ter jogado hoje. O maior desgosto. O maior desgosto são as palavras de Beto, o capitão do Sporting. João Soares está agora a falar ao microfone para toda a multidão lá fora. E ao lado dele está José Fiquete. Há um cordão humano que nos impede de chegar junto a eles, mas podemos ouvir agora o que está a dizer João Soares. Hoje chega o nosso bem-vindos a Lisboa. Obrigado Sporting Clube de Portugal. Vamos todos para Alvalade festejar. Viva o Sporting Clube de Portugal. Viva o Dr. José Fiquete e a sua direção. Viva Lisboa. Viva o Sporting. Obrigado. Aí está. As últimas palavras de José Fiquete na Praça Município, aqui no Salão Nobre da Câmara. Todos para Alvalade. Foi aquilo que José Fiquete e também João Soares tentaram transmitir àquelas milhares de pessoas que estão no exterior desta Câmara. Agora a festa vai mesmo continuar. O estádio José Alvalade ficou por entregar as medalhas e também o colorinho a José Fiquete. João Pedro, que estás em Alvalade, que ambiente espera este facto desta comitiva do Sporting? Creio que o João Pedro Nenosa neste momento não me está a ouvir. É natural, a confusão é muita no estádio José de Alvalade. Eu já não vejo os jogadores. A multidão entrou no Galvado. Os jogadores misturam-se com os adeptos reunidos. Está muita, muita confusão. João Pedro, em frente. É possível que Sousa Martins de seguir sequer o que são adeptos e que são jogadores. Toda a gente está misturada. Há exageros por todo lado. Há, sobretudo, euforia. Vieram-nos dizer há pouco, é uma informação que deixo aqui, vale o que vale, mas a fonte é de que não tem algum crédito. Quem sabe, assinou pelo Sporting, com um contrato de cinco temporadas. É, obviamente, uma informação para avaliar mais tarde o primeiro momento da festa. Festa em Alvalade, com muitos dos adeptos já no Galvado. Já não sem jogadores do Sporting, é a confusão montada no Galvado. Enquanto isso, parte da comitiva do Sporting, desloca-se neste momento para o estádio. Os jogadores que envergaram, abraçadeira do capitão, mais a direção do Sporting, vão agora partir rumo ao estádio José de Alvalade. São estes os dois pontos da festa leonina esta noite em Lisboa. São neste momento três da manhã que os campeões nacionais, os novos campeões nacionais, chegaram a Lisboa há cerca de vinte minutos. Neste momento, os jogadores e a equipa do Sporting estão aqui nas últimas descridas na praça do município. Já está quase toda a gente dentro do autocarque da Catriz, um autocarque descapotável que irá então levar esta comitiva Sportingista a Alvalade. Recordo as palavras de Beto, estou doido para chegar a Alvalade. É este o sentimento dos homens do Sporting que estão neste momento ainda na praça do município. Agora passo para o João Pedro Mendonça que está em direto no estádio José de Alvalade. João Pedro Mendonça anda neste momento um pouco perdido no Galvado. É natural, a confusão é imensa. João Pedro. É verdade, a confusão agora conseguiu-se improvisar aqui alguns segredos para ajudar a fazer a festa. Agora, o que é impossível descoordinar é sequer um jogador do Sporting que as pessoas reportagens são complicadas de fazer aqui. É uma festa imensa, já o disse várias vezes. Por tanto tempo controlado, será difícil não haver exagero. E amanhã, havia trabalho. não será isso que neste momento os milhares de adeptos no estádio estão a pensar. E fica também essa informação do João Pedro Mendonça que Ricardo Sapino poderá ter assinado um contrato com o Sporting, valido por cinco temporadas. A Praça do Município continua a festa dos jogadores em frente também a milhares e milhares de adeptos do Sporting. A festa aqui dá prestes a acabar, Sousa Martins, porque já está toda a comitiva dentro do autocarro do Sporting e partem neste preciso momento da Praça do Município. Exato, olha aí o Augusto Inácio é agora apaldido e o seu nome é gritado aqui em uníssono com também João Soares e todos os elementos VIPs que estavam aqui na Câmara a irem no autocarro da Carris para Alvalade. A festa vai continuar noite dentro agora no Estádio dos Leões. Não sei se o João Pedro Mendonça neste momento nos está a ouvir. João Pedro, já conseguiste descobrir algum jogador no meio dessa multidão? Não, temos também o repórter perdido neste momento no relvado de Alvalade. De facto, não estava prevista esta invasão do terreno por parte dos adeptos. Portanto, vimos ainda alguns...